Obrigado, Sr. Presidente, e agradeço naturalmente, digamos, estas questões que foram levantadas agora. E, enfim, já agora de uma forma geral, há respostas, digamos, para todas as questões que precisamos ter, não, e suponho que, enfim, que não era possível, quer dizer, esperar que tenhamos todas as respostas. É, aliás, muito fácil comparar com as notícias e com os powerpoints que nos chegam de outros países, porque aí nos bastam, digamos, as grandes intenções, os grandes anúncios, e, portanto, ficamos muitas vezes, ou em muitas situações, convencidos de que isso significa que tudo está preparado, que tudo está pronto para funcionar no dia seguinte. Enquanto que na nossa realidade somos, e bem, mais exigentes e queremos saber exatamente como é que as coisas vão ser de A a Z. Deixa-me partilhar convosco que acompanhamos a preparação dos planos de vacinação dos vários países, nomeadamente europeus, ou sobretudo europeus, e, claramente, o que queria transmitir aos senhores deputados é que as diferenças não são assinaláveis, ou seja, o grau de prontidão que temos em Portugal, comparado com o grau de prontidão e de preparação que existem noutros países é muito semelhante. Reafirmar que, de facto, clareza na comunicação vai ter que existir, e, sobretudo, facilidade de comunicação, um dos pontos que eu não referi, digamos, na primeira conjunto de respostas que dei, foi que o que está previsto, portanto, são, para além dos contactos locais, três formas de comunicação, uma, através do site, digamos, a criação de um site completamente dedicado ao processo de vacinação, onde as pessoas, e que já, felizmente, já são a maioria, possam encontrar informação sobre o processo de vacinação, mas a criação, digamos, de duas linhas telefónicas, dois centros de contacto, um, claramente, digamos, no âmbito do SNS 24, e que, mais uma vez, também, ainda não vos consigo dizer, digamos, se será, digamos, o mesmo número telefónico, ou se uma ou outro número telefónico, mas que a infraestrutura será, digamos, temos, apoiada pelo SNS 24, para, dedicada, por completo, ao plano de vacinação, e, portanto, com equipas capazes de responder e de terem informação, de esclarecer dúvidas, e que eu espero, também, que chegue a ter a capacidade de se poder fazer a marcação da vacinação, aí, através desse centro de contacto. Mas, portanto, essa preocupação existe, está a ser desenvolvida, aliás, como foi, durante a pandemia já reforçado, e muito, a linha SNS 24, e aquilo que estamos a trabalhar é aproveitar, também, o momento da vacinação, para promover novo reforço dessa capacidade. Portanto, comunicação, sim, preocupação existe, as MESSA, digamos, todos os meios de comunicação, digamos, estão, neste momento, a ser preparados, e, de facto, estão agora a ser preparados, quer dizer, julgo que, pelo menos pela minha parte, seria muito difícil, quer por uma questão de disponibilidade, quer por uma questão de conhecimento do que está em causa, fazê-lo, digamos, com antecedência, para além das questões habituais, até mesmo porque a preocupação maior, até aqui, é passar informação à generalidade das pessoas sobre como proteger-se da doença, em termos dos comportamentos diários, e, digamos, nas próximas semanas, será exatamente introduzir, nessa informação que tem que ser passada às pessoas, a vacinação, o que devem fazer, e, sobretudo, como não devem alterar os seus comportamentos, apesar de existir a vacinação. Em relação às regiões autónomas, conforme for a senhora deputada, portanto, sim, abrimos desde o início, digamos, da Task Force, mas mesmo antes, as regiões autónomas sempre estiveram consideradas no processo, o número de vacinas, será o número de vacinas proporcional à população, ou seja, deste primeiro lote, que vai chegar brevemente, 2,5% das vacinas, um pouco mais, por uma questão de dimensão, digamos, das embalagens, será canalizado para os Açores e para a Madeira, para as duas regiões autónomas, a entrega da responsabilidade da empresa, portanto, será a empresa que entregará, digamos, em cada uma das regiões, em pontos que também já estão identificados e transmitidos, portanto, à Pfizer, à empresa responsável, e, portanto, a logística de transporte para as regiões será assegurada pela empresa. Tentaremos que isso aconteça de rotina, há uma outra empresa, digamos, cujo contrato que a União Europeia prevê entrega num único ponto em cada país, ainda hoje de manhã, ainda tive a oportunidade de, num contacto com os responsáveis portugueses, digamos, tentar negociar que esses pontos de entrega sejam alargados também às regiões autónomas, mas, enfim, o contrato, o que diz, portanto, é possível, para não dizer provável, que, digamos, esse ponto de entrega seja o único no nosso país e, nesse caso, portanto, teremos que encontrar as soluções para que essas vacinas cheguem às regiões autónomas. Estamos a falar, de qualquer forma, de uma vacina que não estará cá em Portugal antes de junho, portanto, nos calendários que estão conhecidos e, portanto, por muito, ainda claramente, ainda temos tempo para, digamos, traçar, desenhar essa logística. A capacidade, e, portanto, a logística para o Sr. Deputado Ricardo Batista Leita, quem, eu peço desculpa na primeira intervenção, não ter desejado rápidas melhoras, mas confirmo agora e desejo, de facto, rápida recuperação ao Sr. Deputado. Mas, portanto, a questão logística penso que está respondida, a questão também de não olharmos para outros planos nacionais de vacinação, sim, olhamos e, enfim, até há trabalho conjunto e discussão e elaboração conjunta desses planos de vacinação e, portanto, daí poder estar tranquilo ao dizer não são, o seu grau de prontidão não é assim, tão diferente, digamos, do que se passa em Portugal e, enfim, circo a tolerância da Sra. Presidente, a questão da exclusão das farmácias. Aproveito para dizer que eu não referi que, digamos, que as farmácias fossem excluídas deste processo, o que eu afirmei desde o início foi a recomendação que a Task Force é o processo tem que começar com segurança e, portanto, vai começar com as equipas que mais treino, que mais capacidade, que estão mais rotinadas nestes processos e essas são, sem dúvida, as equipas que temos nos nossos centros de saúde. Há décadas que fazem este processo. Quando tivermos condições para aumentar as vacinas a administrar e, portanto, tínhamos que aumentar essa capacidade, teremos naturalmente que encontrar outras capacidades e, nomeadamente, as farmácias, eu, pelo menos, gostaria muito de as considerar neste processo, bem como outras entidades que possam, digamos, também participar neste processo. Mais uma vez, a minha recomendação é e será sempre sob a coordenação dos responsáveis das unidades de saúde, dos nossos centros de saúde, porque, de facto, são eles que nos podem garantir que o processo decorre da melhor forma possível. O que é que eu disse, digamos, em recente entrevista sobre o processo de vacinação da gripe? Onde, de facto, aparentemente há uma noção que correu mal e, portanto, já o disse hoje, digamos, de facto, com 2 milhões de doses não se vacina a população inteira, mas aquilo que aconteceu foi, de facto, pela primeira vez a vacinação da gripe é dada há muitos anos nos nossos centros de saúde, sempre correu bem, as farmácias participam há muitos anos nesse processo de vacinação, sempre correu bem e, portanto, para além do aumento de procuro, o que é que houve de novo este ano? Uma colaboração entre o Serviço Nacional de Saúde e as farmácias mediada pelas associações dessas farmácias para cedência que foi feita de 200 mil vacinas do Serviço Nacional de Saúde a essas farmácias e isso, de facto, a forma como foi gerido esse processo não correu bem e aí, aquilo que eu quero reafirmar é que as farmácias foram vítimas também de uma deficiente organização e aquilo que é minha avaliação de todo esse processo é que a responsabilidade desse insucesso é da maior associação representativa das farmácias que de facto a sua participação no processo foi mais um obstáculo ao sucesso do que uma ajuda nomeadamente ajudando a criar uma falsa imagem de, por um lado, de falsas expectativas à população e sabendo perfeitamente quais tinham sido as condições acordadas com as autoridades sobre cedência de vacinas às farmácias criando uma falsa noção na opinião pública de que seriam as autoridades a limitar o fornecimento de vacinas às farmácias e portanto aquilo que eu gosto de fazer ao longo da minha vida é aprender com os erros que são cometidos e portanto tentar não os repetir e portanto exatamente neste processo em que é a minha responsabilidade que tem que correr bem tentar repetir um erro que já foi cometido este ano e por isso dizer gostaria de contar muito com as farmácias tenho neste momento um problema que tenho que resolver que é os interruptores para que isso aconteça quanto espero ter sido suficientemente explícito quanto à minha posição que só me vincula a mim sobre este processo a questão dos lares senhor deputado aquilo que eu disse e refiro e repito e a informação que tem digamos da generalidade das pessoas que estão num chamado terreno é que as nossas equipas dos centros de saúde regularmente e tradicionalmente vacinam as pessoas que estão nos lares estejam esses lares regularizados em termos formais ou não aliás como é timbre e típico e que está disposto em lei a atividade dos serviços de saúde não pergunta para legalidade nem sequer das pessoas que residem em Portugal a atividade dos serviços de saúde é prestar cuidados de saúde e é isso que acontece e como é que portanto a informação que tenho e é essa que reputo credível e que reproduzo que essas pessoas são normalmente vacinadas já nas campanhas de vacinação nomeadamente da gripe quando são adequado e portanto é isso que acontecerá há registros de tudo neste momento não lhe posso garantir isso mas a prática é essa da mesma forma a questão das declarações médicas ou seja o que estamos a tentar fazer é um processo de que evitar ao máximo os incómodos das pessoas e permitir que haja um processo inteligente de serem neste caso os serviços de saúde a contactar as pessoas naturalmente se há e há certamente um conjunto grande cidadãos portugueses que não utilizam com regularidade os centros de saúde os hospitais públicos e portanto essa informação clínica não reside na informação que está disponível nesses serviços e portanto mais uma vez a exemplo do que já se passa noutras vacinas o que será o que está previsto é que essas pessoas possam munir de declaração médica contactar os centros de saúde e obter a sua marcação o instrumento linha telefónica de contato centro de contato ajudará certamente quando estiver disponível a que isso possa acontecer questão da suficiência dos recursos humanos claramente quer digamos dizer ao senhor deputado Moisés Ferreira e ao senhor deputado Luís Dias que a TASC tem feito digamos o seu trabalho de planeamento com os profissionais que existem que estão disponíveis a questão digamos de promessas de contratação digamos não cabe nas nossas tarefas obviamente da mesma forma que os serviços de saúde ocupacional digamos não comentam se funcionam melhor ou pior em algum ou outro sítio mas são mais uma vez digamos a âncora para executar o plano no que respeita aos profissionais integrados em entidades e portanto aquilo que acontecerá em regra mais uma vez como já acontece noutras situações é que serão exatamente através do serviço de ocupacional que a vacinação chegará aos profissionais de saúde hospitais públicos ou privados aos funcionários digamos colabores profissionais das forças de segurança ou das forças armadas digamos aos seus serviços de saúde próprios e digamos será aí que será feita a administração digamos das vacinas a questão portanto de fim das dúvidas que a senhora deputada na reta Bessa legítimas naturalmente apontou o que lhe posso garantir é que a velocidade de vacinação é de facto condicionada pela existência de vacinas e não pela preparação e portanto aquilo que estamos a trabalhar é exatamente para que quando houver a disponibilidade de milhões de vacinas em Portugal estarmos preparados para que essa administração possa ocorrer de imediato naturalmente que a afirmação digamos que faço terá que ser comprovada pela prática e enfim não tenho outros argumentos para se não dizer que estamos uma vasta equipa digamos no Ministério da Saúde onde eu tenho de facto o papel mais fácil que é tentar articular as várias equipas mas como já disse várias vezes a confiança que eu tenho digamos que este plano de vacinação vai correr bem resulta de estar assente numa direção geral de saúde que há mais de 120 anos cuida da saúde dos portugueses no Infarmed que é reconhecidamente uma das melhores agências do medicamento na Europa e no mundo nos serviços partilhados do Ministério da Saúde que por muitas críticas que se façam ao funcionamento das nossas redes informáticas e dos nossos sistemas de informação a experiência profissional que eu tenho permite-me dizer que temos mais uma vez comparado com países muito mais ricos do que nós um sistema de informação de saúde muito mais eficaz e desenvolvido do que esses países e finalmente ancorado também na colaboração das forças armadas e nas forças de segurança o que também nos dá a garantia de que o rigor com que trabalham a prontidão com que colaboram o esforço que estão a fazer para auxiliar as entidades do Ministério da Saúde na preparação do plano me levam a dizer que vamos ter as condições para que tudo funcione eu gostaria também de frisar que considero muitíssimo positivo o facto de a Comissão Europeia ter chamado a si a condição do processo de aquisição das vacinas bem como dos consumíveis bem como dos consumíveis também há digamos uma aquisição conjunta para toda a Europa dos principais consumíveis necessários para a administração das vacinas e portanto isso é mais um fator de confiança e finalmente para continuar digamos num registro de confiança nos profissionais de saúde que sempre souberam responder é provavelmente essa elasticidade do seu trabalho reconhecido ou não não me compete a mim digamos dizer isso mas compete-me claramente dizer por convicção própria da enorme confiança que tenho que vão saber responder a mais este desafio